Epa, bom dia, bom dia galera, eu de novo, eu de novo, Gilson de Uruçuca Bahia Gente, ó, fica olhando só, isso aqui é mais uma experiência, tá vendo? Curso Casa do Sabão, curso Casa do Sabão, adquiri conhecimento e experiência aí, ó Pense no sabão de coco maravilhoso, orgânico, ó Tá vendo gente, acabei de botar sabão aqui não tem 15 minutos Ó como está duro, ó, pra ir, ó Tá vendo gente, então Então galera, é isso aí, vocês tem que Devem, né, fazer curso, buscar conhecimento, experiência, aí vocês vão conseguindo Isso aqui vai dar É 6kg, essa forma Entendeu? Depois eu vou passar o vídeo de vocês mostrando o vídeo como que eu fiz essa forma aqui De um produto reciclável, né? Fiz essa forma aí, ó Que vai dar 6kg, 6kg 6kg e 300, que aqui tem mais a pontinha que sobrou, tá vendo? E aí gente, é o seguinte Nós temos que correr atrás do objetivo E vamos que vamos, valeu Casa do Sabão, Pastor Jalvi, Deus absorve sua vida Estamos aí, tá bom galera? Duas opções, eu tenho duas opções, você que tá aí nos assistindo tem duas opções neste momento de crise O mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro passa por uma grande crise E nós temos duas opções, ficar sentado reclamando Ou partir pra cima, né, e fazer acontecer Ficar lamentando pela situação Ficar reclamando porque o auxílio emergencial vai acabar, está acabando Ou partir pra cima e criar realidades financeiras É isso, nós temos duas opções Em tudo na nossa vida nós temos duas opções Você pode ficar sentado, lamentando, reclamando Ou você pode fazer como milhares de pessoas, centenas e milhares de pessoas estão fazendo Através do nosso curso da Casa do Sabão Criar aí a sua fonte de renda Através desse nosso curso de Saboaria Artesanal Formulação Cosmética Saneante e Dome Sanitário Como que nós estamos felizes em saber que nós já estamos com o nosso curso Em 24 estados e 9 países diferentes E as pessoas mandam depoimento dizendo Olha, eu fiz a tal receita, eu fiz a tal formulação E eu vendi, eu consegui comprar mais matéria-prima Eu fiz de novo e agora estou tirando já um x de salário por mês Eu já estou tirando mais do que eu ganhava no meu trabalho Da onde eu fui demitido por causa da pandemia São milhares de pessoas Eu quero que você venha seguir desse vídeo Não quero que você crie de falar minhas palavras Eu quero que você venha seguir resultados de alunos que estão fazendo o nosso curso Resultados de alunos, é prova real Estou falando e estamos mostrando a prova de alunos que estão fazendo o nosso curso O que estão acontecendo com eles O que eles estão criando? Esse cara sentado reclamando? Não Eles partiram pra cima Estão aí, não adianta, ficar sentado reclamando não vai resolver nada Então eles partiram pra cima Estão aí mudando as suas realidades financeiras Através do trabalho, através do esforço Aqui nós temos o sabonete líquido hidratante pelo lado Então são mais de 100 receitas e dicas Que nós entregamos nas suas mãos Com vídeo-aulas passo a passo Pra você aprender Pra você empreender E criar aí uma realidade financeira Assista aí a seguir Resultados de alunos E aí professor, isso aqui já colei os adesivos Erva doce Esse aqui ainda não colei Isso aqui eu vou falar no instante Já tá aqui já Mandei fazer 500 No instante eu começo Aqui são os primeiros que eu fiz Agradeço muito o senhor aí Por esse curso aí Na verdade Foi um favor muito grande Porque o valor é tão simbólico Que nessa venda sozinho aqui Eu vou tirar o dinheiro do curso Dos frascos Dos adesivos De tudo Todo investimento Só nessa venda Então assim vale muito a pena Eu indico qualquer pessoa Fazer o curso Vale a pena Isso é só o primeiro Ainda falta Sabão de barra Detegente que eu fabricar Também fabrica tudo Graças a Deus O produto tá sendo muito bem aceito As pessoas compram Ainda passam áudio pra mim Dizendo que gostaram do produto E vai comprar mais Bom demais né Agradeço Primeiramente a Deus E depois A casa do sabão Na pessoa do pastor Jair Tô gravando aqui esse vídeo Pra agradecer Aos seus bons ensinamentos Pela qualidade dos produtos Pela dedicação A todos nós Muito obrigado Professor Jair E continue assim Terá todo o apoio Do professor Jair E desenvolverá Todos os produtos Com a mais alta qualidade Sabão Tá aí Desenformadinho Agora eu vou só passar O papel filme nele 36 barras de sabão E 300 gramas Eu sou a Melri Terapeuta E falo aqui de Guarapari Praia do Morro Somos o Espírito Santo Hoje eu estou aqui Com um motivo muito alegre O professor Jair Da casa do sabão O professor Jair Vem fazendo muito bem Pra humanidade né Ajudando pessoas aí Com seus cursos Ensinando lá no YouTube A vocês aprender A fazer o sabão Os sabonetes Então tá auxiliando As pessoas aí Que tá sem um emprego Sem um trabalho Formal Então tudo isso É gratificante Pra nós Gosto muito do seu trabalho O conteúdo é fantástico E super indico Que Deus te abençoe Com muitas bênçãos Um grande abraço Obrigado E super indico O canal commencé Dalam É A